Porque um país sem interior só fica na sua pele e Beja merece fazer parte deste país. Ai merecemos tanto ser portugueses como todos os outros o merecem. Beja merece mais, muito mais! Se me queres bem, se me amas sai e para a rua vem. E traz alguém para cantar por mim alto e grande som, olha que bom, todos no tom. Beja merece pelas pessoas que têm, muito mais do que o destem e beijinhos de eleição. Beja merece um comboio, um avião, uma estrada, pois então a revista passar. Se me queres bem, se me amas sai e para a rua vem. E traz alguém para cantar por mim alto e grande som, olha que bom, todos no tom. Beja merece pelas pessoas que têm, muito mais do que o destem e beijinhos de eleição. Beja merece um comboio, um avião, uma estrada, pois então a revista passar. Beja merece um comboio, um avião, uma estrada, pois então a revista passar. Beja merece um comboio, um avião, uma estrada, pois então a revista passar. Beja merece um comboio, um avião, uma estrada, pois então a revista passar. Beja merece um comboio, um avião, uma estrada, pois então a revista passar. Beja merece um comboio, um avião, uma estrada, pois então a revista passar. Beja merece respeito. Beja merece respeito. Beja merece um comboio, um avião, uma estrada, pois então a revista passar. Beja merece um comboio, um avião, uma estrada, pois então a revista passar. Beja merece um comboio, um avião, uma estrada, pois então a revista passar.